Música Estamos juntos a partir de agora Aqui São Caetano O que vocês trazem agora, Vini, pra gente? Agora a gente traz um clássico Da rainha do Black Soul Music do Brasil Sandra de Sá Que eu amo Sandra de Sá Muito! O que a gente vai ouvir da Sandra? Olhos coloridos Então vamos lá! Banda Dona Léo Alvivasso Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Estou sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem me dar Todo mundo baratinado Todos querem me enrolar No segredo da minha roupa No segredo do meu cabelo No segredo da minha pele No segredo do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem Tem segredo Tem cabelo duro Sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal